Unicom Zombie Apocalypse Você consegue contaminar o mundo. Plug-Ink é uma mistura única de autoestratégia e simulação delivelmente realista. Seu agente patogênico acabou de contaminar o paciente zero. Agora você deve acabar com a história da humanidade evoluindo para uma mortal praga global, enquanto se adapta tudo que a humanidade pode fazer para se defender. Primentemente executado, com jogabilidade inovadora e construído especificamente para a tela de toque, Plug-Ink é uma evolução do gênero de estratégia e leves jogos em dispositivos móveis. E você, a novos níveis. É você contra o mundo e só o forte sobrevive. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. BRUN, PAPO É COSTEIN reignanda Então Tom no Risa Tchau, tchau 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 Tchau